Bem-vindo Dezembro E de repente já é Dezembro, seja bem-vindo Que Dezembro vem cheio de esperança em dias melhores Que a maior sensação seja de paz e calmaria invadindo os nossos corações Que o mês de Dezembro seja muito abençoado Nesse último mês não vou pedir, apenas agradecer Pois quanto mais gratidão, mais as coisas boas acontecem Que Deus seja a minha força, o meu escudo e a minha proteção em todos os dias deste mês Que seja um mês abençoado, acolhedor, vitorioso e cheio de amor Dezembro seja de muita paz e alegria em nossas vidas Seja bem-vindo Dezembro E aí 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 E aí